Essas crianças têm entre 5 e 6 anos de idade e apesar de já estarem na escola, ainda não sabem ler, escrever ou fazer contas. Mas o que elas já sabem é a importância de preservar os recursos que a natureza nos dá. Este é um tema sempre presente na Escola Municipal de Educação Infantil Ema Ramos de Moraes. As crianças participaram da construção de uma maquete com plantações e hortas suspensas. Mas não ficou só nisso não. Da maquete para o jardim da escola, a ideia virou realidade. A gente trabalha mais a parte lúdica, então através do brincar eles vão descobrindo a importância da natureza. O objetivo desta horta, mais especificamente, foi despertar na criança a vontade de ingerir os alimentos que eles mesmos produzem. Principalmente ingerir hortaliças e verduras, que nessa fase é mais difícil. Esses alimentos que são colhidos aqui, eles levam para casa ou como a gente sonha aqui na própria escola? Assim está no início. Então a gente começou a consumir aqui na escola, na janta. Então uma saladinha, quando a gente consegue colher, porque ainda está em fase de crescimento. Mas sim, futuramente, quando a horta estiver um pouquinho maior, o objetivo é levar para casa, até para também fazer com que a família faça parte desse projeto. Mas este não é um caso isolado. Em Montenegro, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, a educação ambiental está presente nas escolas das redes pública e privada. A gente tem desenvolvido dois projetos aqui no município. Um que é para cuidar do rio, da qualidade do rio, preservar, que é o planta águas vivas. E a gente faz mutirões de limpeza, trabalho de conscientização na sala de aula. A gente faz palestras também, mostrando a realidade, mostrando o quanto o lixo prejudica, para que a gente tenta conscientizar mais e que eles levem isso para casa e nos traga um retorno melhor. Então a gente acredita que mostrando a realidade, a gente vai ter um resultado melhor. Daqui para frente, as pessoas pensarem um pouquinho antes de descartar alguma coisa errada. Porque temos todas as formas hoje corretas dentro de Montenegro. Então não tem mais a necessidade de jogar nas margens de rio ou nas áreas verdes, que acaba prejudicando a qualidade da nossa água. Então a gente tem incentivado com vários trabalhos, várias palestras. Todas as escolas que nos procuram, a gente vai, organiza. Então isso a gente acredita que vai nos trazer resultados e a gente tem trabalhado fortemente em todas as escolas do município, independente de serem municipais, estaduais, particulares. A gente tem tentado engajar todas nesse mesmo conceito. Então a gente tem uma educação ambiental de qualidade para que os resultados venham de melhor qualidade também. Na escola estadual José Garibaldi, os estudantes aprendem dentro da sala de aula como e quando deve ser feito o plantio. Em seguida, partem para a horta e com as mãos na terra, testam os conhecimentos na prática. Os alimentos colhidos são distribuídos para os alunos ou consumidos na própria escola. Nós temos a alegria de quando eles colhem e levam para casa muito faceiros, porque geralmente a gente não consome só aqui na escola, por exemplo, os produtos da horta. Eles levam para casa, aí eles dizem, minha mãe gosta de rucla, minha mãe gosta de alface, minha mãe gosta de beterraba, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E eles consomem muitas frutas e verduras na escola também, é um diferencial. E assim eles são multiplicadores em casa. Esse é o nosso objetivo, que é eles serem multiplicadores. Para lavar a louça, o sabão é feito na escola mesmo, com uma receita simples, aproveitando o óleo de cozinha já utilizado e a união de esforços. A gente utiliza um litro de óleo usado, acrescentamos 200 ml de água e 200 ml de soda líquida. E se a pessoa quiser, pode adicionar uma colher de sopa de aromatizante, a gente sugere de coco ou eucalipto. Só fechar a garrafa e agitar por cerca de 10 minutos. Uma garrafa pet qualquer? Uma garrafa pet normal, de 2 litros. Aí espera quanto tempo? A gente deixa em repouso durante 3 dias. Normalmente, depois desse tempo, ele já está em uma consistência firme. Cortamos a garrafa e retiramos o sabão e cortamos ele em fatias, como desse tamanho, mais ou menos. Para deixar a escola mais bonita, os estudantes consertam e constroem os próprios brinquedos. E os pneus velhos viram enfeite com flores, tornando o ambiente escolar muito mais agradável. Botamos bastante coisa, arrumamos, né? Para ficar a flor bonita, nós sempre cuidamos, regamos. Vocês mesmo deixam a escola mais bonita com as flores nos pneus? Aham. Tu gosta de fazer isso? Gosto. É bem legal para cuidar, né? Da escola, as plantas. Uma escola mais bonita é melhor para vir estudar? É, gostamos porque ela é bem arrumada, né? Eles veem que aqui a gente quer fazer e eles querem ajudar, eles querem participar. Eu, como nova na escola, para mim foi muito gratificante vir para cá. Gostaria de ter vindo antes, né? Realmente para ver como tudo funciona. A escola fica a poucos metros do rio Caí. E é claro que com isso, a relação das crianças com a água é muito mais próxima. Para este ambientalista, a consciência da preservação do meio ambiente é despertada nas crianças justamente quando elas se sentem tocadas por algo próximo à realidade em que vivem. É, ao mesmo tempo em que esse movimento que está agregando massas, pessoas, uma grande quantidade, um contingente de pessoas preocupadas com as questões ambientais, por outro lado também essa massificação, algumas vezes faz com que haja uma banalização da questão ambiental. Por que eu digo isso? Porque antes a questão ambiental estava restrita a meios acadêmicos, a meios ambientais, não havia nem secretarias estaduais, secretarias municipais de meio ambiente, poucos órgãos que discutiam isso. Mas havia então um conhecimento técnico forte daqueles grupos que atuavam com isso. A população não havia se empoderado dessa questão. Por outro lado, hoje, quando a população há essa preocupação, hoje banalizou-se a discussão ambiental e nós vemos muitas ações, infelizmente, focadas em questões pontuais e que não discutem a fundo o meio ambiente. Por exemplo, resíduos. Se trata muito para onde vai o resíduo, a reciclagem, quando na realidade o aspecto principal a ser discutido deveria ser de onde vem, por que eu gero, a questão do consumo, por exemplo. Aqui em Montenegro nós ainda temos uma oportunidade ímpar de contato direto com o rio. E isso está cada vez mais sendo cortado, por exemplo, por muros. Então, nem se sabe o que existe do outro lado do muro, é substituído por uma pintura bonita e as pessoas, ah, existe um rio do outro lado, para que serve? Não sei. E aqui não, a gente vê. Quantos ainda podem tomar banho aqui? Uma criança que tomou banho num rio, ela vai se envolver direto, ela sente o rio. Agora, alguém que vê um rio de longe, é alguma coisa que talvez não faça parte da minha vida, porque a minha água vem da torneira e não vem do rio. O olhar do Leonardo contempla as águas do rio. Morador de região ribeirinha, desde cedo aprendeu a respeitar o caí, em uma circunstância que poderia ter virado uma tragédia. Quase me afoguei. Como é que foi essa história? Eu estava brincando com minhas primas em cima da areia, e daí do nada eu estava com colete e tudo, eu estava vindo d'água, daí eu subi lá em cima e resbalei e caí dentro d'água. Como é que tu foi resgatado? Eu fui, eu estava numa festa da minha avó, que daí a minha prima foi lá correndo e chamou meu irmão, daí chegou os colegas, pular tudo dentro do rio, e daí eles foram lá me salvar, daí eu já estava todo roxo, e daí eu acordei dentro do hospital. O que que isso te ensinou? Me ensinou que é perigoso andar no rio, que daí a gente pode se afogar, daí a gente tem que ter mais cuidado com a água, que a água é perigosa também. Mas nem por isso deixou depois de um pouco maior de tomar banho de rio. Sim, faz pouco tempo que eu estava tomando banho aqui também. Aos 11 anos, o convívio com o rio é próximo, e para manter essa relação, Leonardo defende e protege o amigo Caí, com a força de um guerreiro. Eu tomo banho, lá na minha área, é pertinho do rio. É importante, por isso mesmo, para continuar tomando banho, que a gente cuide do rio, que não se jogue lixo no rio? É, pior, não pode jogar lixo no chão, na água, não pode nem tocar no chão, porque a água vem e leva tudo para o rio. Eu fui lá no rio com o meu amigo e já falei com as pessoas também. Para não jogar lixo no chão, porque eles estão jogando muito lixo no rio, que está poluindo todo o rio. E se poluir, não dá mais para tomar banho? Não dá para mais tomar banho e nem preservar a água. É muita sujeira, não dá nem para desenvolver a água, fazer ela mais limpa. A criança já sabe que o rio está poluído, então não cabe mais, ninguém passa para ela aquela visão de que a natureza ainda é limpa, que a água é potável, que se não tiver cheiro, nem gosto, nem cor, ela pode beber. Ótimo, ela já está preocupada com isso. À medida que ela for crescendo, ela começa a ver, ok, mas como agora, efetivamente, e onde se discute o rio? Como eu participo efetivamente? Por que ficou assim? E como eu posso fazer para melhorar essa situação? No próximo bloco, você vai saber como funciona a estação de tratamento de água mais visitada do Estado e como a educação ambiental incentiva o uso consciente dos recursos hídricos.